Tenho um recado para vocês, é um recado direto para os homens, homens espertos, homens que gostam de viver, que os homens vivem menos sete anos do que as mulheres, será que isso é esperteza? Os homens fortes, másculos, por que será? Por que será que os homens não chegam a minha idade? Por que? Eu estou aqui com 90 anos, mas fui lá e fiz aquele exame de próstata e todos os anos eu vou lá. Por que? Porque o câncer próstata é o segundo câncer que mata mais no Brasil. E você está pensando o que? Se você tem 45 anos e tem câncer na sua família, você está pensando o que? Para ir lá só por causa de um dedinho? Sim. Você tem que ir lá fazer aquele exame todo ano. Se tem 45 anos e tem câncer na família, corra e aproveite o dedinho. porque esse exame deve ser feito a partir dos 50 anos. Não é a partir dos 90, é a partir dos 50 anos. Por que? Porque você não vai querer ter câncer. 45. Você não vai querer ter câncer. Porque se você tiver, você vai levar o dedinho todo dia. Porque câncer de próstata mata. Então, e aí, eu jogo a toalha. Porque eu apoio essa campanha Novembro Azul e o homem se prevenindo de câncer de próstata. Dedo no canal. Até a próxima.